Tô com um talho na testa, foi finalizada aqui a vovó espiga no Alexandre, hoje é sexta-feira tarde, eu vim só agora e daqui a gente vai levar ela pra casa do meu pai e depois amanhã de manhã eu quero levar ela lá pro Everton na VW Tech, que eu vou começar a desmontar tudo e a gente vai dar um banho de tinta geral nela e eu vou dar os últimos acabamentos antes de levar pra pintura e o carro agora tá com as caixas de roda prontas, apareceu mais coisas pra fazer e foi isso daqui, para a lama também né, foi rebatido, voltado, tirado a massa dele e aqui em cima foi erguida as caixas de roda, foi tudo desponteado, colocado direitinho aqui, já foi erguido aqui também, o trilho do banco né, então tem mais coisinhas pra gente fazer nela, que são poucas coisas que eu acho que vai aparecer agora lá nesse processo na hora que eu desmontar ela, aí lá na piscina também tem, o Everton tem ferramenta e qualquer coisa eu dou uma mexida lá, mas aqui tá a vovó espiga já com a caçamba também finalizada e aqui a parte do motorista, lembra que tava bem podre aqui ó, foi tudo feito, ficou só na lata certinho né, então foi um trabalho bem bacana do Alexandre aqui, até apareceu mais coisas do que ele imaginava, por isso que tava dando arrenada aí no último vídeo, mas a gente conseguiu se acertar aí e ele fez tudo, vai ficar um carro bem inteiro né, vai ficar um projeto bem legal aí na finaleira. Vamos para o próximo episódio agora, valeu Alexandre! E aí, quando tiver pronto, manda um vídeo dela, vamos lá aí ó, tá 10 graus aqui em Floripa, frio pra caralho, tá bom pra andar e comer mesmo, meu Deus! Tá funcionando! Pô, será que aquela tampa lá em cima não vai... acho que é melhor ir aqui dentro né? É melhor vir aqui! Falou Alexandre! Ela tá sem uns para-choque, aí resolvi pegar agora à noite pra não ter tanto problema né? E depois, lá pra pintura a gente vai ter que levar ela de guincho, então agora vou aproveitar que ela tá andando aqui certinho, vamos levar ela rodando agora à noite mesmo! E aí, crimeiro! Alguém doito ali! Onde? Só? Onde? Meu Deus! Onde? Meu Deus! Acho que do outro lado! Isso! Aí! Aqui ó! Vou encaixar pra aqui com o giro! Vai, só girando aí! E essa daí ó! Tá saindo? Tá! Tá saindo! Tá saindo! Pode ir! Vai girando! Tem que virar mais! Pega aqui ó! Pega aqui ó! Cuidado do dedinho dele Fernandadinho, tá? E... conseguimos né? Tá conseguindo tirar outra parte da ponte! Pra quê? T anne Finance! T anne Tá! T anne T – tне T Play that guitar– Música Tomou um baile para tirar o cajado da Kombi, mas saiu fora e ele está bem inteiro, só essa peça aqui que está podre, eu vou comprar uma outra e até porque tem que tirar aqui também um parafuso que não é que segue. Estou passando a lixadeira aqui, a cara toda é cheia de poeira, mas descobri mais uns furinhos ali na frente e também descobri que o paralama está bem inteiro, ele só tinha bastante massa, está bem vincado, está com todos os furos aqui direitinho, então isso aí já é um adianto para o nosso projeto na verdade. Então é isso, faltam alguns detalhes ainda, tirar o motor, dar uma alinhada na caçamba, o negócio é meio demorado mesmo, tem dia que dá, tem dia que não dá, a gente está nessa função aqui e semana que vem ou na próxima, a gente está indo para São Paulo aí para buscar umas peças para Jabica. Até semana que vem então rapaziada! Música 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 Tchau, tchau.